Música Em vários momentos o Rio foi de onde saíram as coisas da vanguarda da música, né? Desde Pixinguinha, Vila Lobos, até o samba, que a Bahia quer dizer que é de lá, mas vamos dividir e rachar para ser gente fina. Mas, assim, a Bossa Nova, que foi o movimento de música mais conhecido internacionalmente, que representa mais o Brasil até hoje. Aí a Tropicália, que de uma certa forma também nasceu no Rio, que a galera estava morando aqui. Gal, Gil, Caetano, é lógico que tinha os mutantes e tinha tudo, mas também o Rio estava ali no epicentro desse movimento. Música